Item 9, Processos 48.500, 46.16.2010.25 e 46.02.2010.10. Pedido interposto pela empresa Celeste que distribuição S.A. De postergação dos prazos relativos à entrada em operação comercial dos seccionamentos das linhas de transmissão C.T. 8KV Palhoça-Imbituba, na subestação Palhoça-Pinheira e da LT. 13KV Palhoça-George-Lacerda-A, na subestação Garopaba, estabelecidos pela Resolução Autorizativa 2879, de 2011, que autorizou a empresa Eletro-Sul, Centro das Elétricas S.A., a implantar reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade. Diretor relator, Dr. Romildo Anzete Fofino. Em 17 de maio de 2011, a Eletro-Sul foi autorizado por meio de resolução a implantar reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, incluindo os seccionamentos da LT. 138KV Palhoça-Imbituba, na SE Palhoça-Pinheira e da LT. 138KV Palhoça-George-Lacerda-A, na SE Garopaba, com previsão para entrada em operação em 18 meses. Em 18 de junho de 2012, a SELEC informou à SRT que havia sido postergada a data de entrada em operação da SE Palhoça-Pinheira e da SE Garopaba. Em 10 de julho de 2012, a SRT solicitou à Eletro-Sul que avaliaça a possibilidade de postergar as obras relativas aos seccionamentos citados. Em 19 de julho de 2012, a Eletro-Sul afirmou estar de acordo com a postergação da entrada em operação das duas subestações. Em 6 de setembro de 2012, a SRT concluiu pela possibilidade de postergação das datas para execução das obras da Eletro-Sul para atendimento às subestações da SELEC, que é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Os empreendimentos relacionados ao citado seccionamento têm por finalidade atender às novas subestações Palhoça-Pinheiro e Garopaba da Selesca a serem implantadas com o objetivo de remanejar a carga da SE Imbituba. A data originalmente prevista para a entrada em operação dessas subestações era novembro de 2011. Entretanto, as novas projeções de mercado da SELEC apontaram que, em função da desaceleração econômica, haverá crescimento da demanda abaixo das expectativas iniciais, principalmente nas regiões litorâneas, onde a atividade turística é o principal vetor da economia local, que é o caso das regiões que serão beneficiadas pelos empreendimentos em questão. Assim, o início da operação dessas subestações foi postergado para abril de 2013 e novembro do mesmo ano, o que, consequentemente, também postergou a necessidade dos seccionamentos. Dessa forma, buscando evitar o descasamento entre a data atualmente prevista para a entrada em operação de suas subestações e o prazo para a implementação do seccionamento pela EletroSul, estabelecido na Resolução Autorizativa 2879-2011, foi realizada a consulta a essa empresa, que manifestou-se no sentido de estar de acordo com a postergação das duas subestações para as novas datas. Em sua análise, a SRT verificou que, nesse contexto, os prazos para a operação comercial dos referidos seccionamentos podem ser postergados, com o que concordo. Cabe destacar que a SRT possui delegação de competência para, em conjunto com o titular da SCT, alterar os cronogramas e dados limites para o termo de obras e reforços como as apresentadas no presente caso, desde que se refiram, entre outros, a uma única alteração limitada a 50% do prazo original. Como uma das prorrogações excede esse limite, o pleito deve ser deliberado pela diretoria. Passa o dispositivo, então, do exposto do que consta dos processos, voto pela postergação dos prazos e cronograma de implantação do seccionamento da LT-138KV Palhoça, Imbituba, na SE Palhoça-Pinheira e da LT-13KV Palhoça-Joas Lacerda-A, na SE Garopaba, autorizados pela Resolução Autorizativa 2879-2011, para que a operação comercial desses empreendimentos ocorra em abril de 2013 e novembro de 2013, respectivamente, conforme minuta de resolução anexa. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, dito e decidido pela postergação dos prazos e cronograma de implantação do seccionamento da LT Palhoça, Imbituba, na SE Palhoça-Pinheira e LT-138KV Palhoça-Joas Lacerda, na SE Garopaba, autorizados pela resolução autorizativa 2879-2011, para que a operação comercial desses empreendimentos ocorra em abril de 2013 e novembro de 2013, respectivamente, conforme minuta de resolução anexa.